E aí pessoal, olha só que fenômeno legal. Isso foi um redemoinho de terra e poeira que assustou os motoristas ontem na SP-333 em Ribeirão Preto, São Paulo. Isso aconteceu ontem à tarde. Alguns condutores de automóveis chegaram a parar no acostamento temendo que fosse um tornado, um fenômeno mais destrutivo. Mas não houve ferido segundo a polícia rodoviária de São Paulo. O redemoinho é um fenômeno inclusive comum quando a umidade relativa do ar está baixa e as temperaturas estão elevadas. Nesse domingo chegou a marcar 34 graus em Ribeirão Preto e a umidade do ar estava em 19. Então o que acontece? O ar quente fica mais leve e ele sobe. Ele subindo, ele vai alimentando o redemoinho. Quanto mais quente o ar, maior a velocidade de subida. O ar frio, ele desce. E esse contraste vai formando esse fenômeno e levantando junto com ele toda a terra e poeira. Então tá pessoal, quem gosta desse assunto, meteorologia, clima, ciência, se inscreve no canal. Ativa o sininho ali para receber as notificações. Dá um acertinho ali no nosso vídeo. Valeu! Tchau!